Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui várias questões que se colocam, nomeadamente, quanto à classificação dos resíduos. E devo aqui lembrar que, em 1996, foi promovido um estudo pela Tecni Invest, que dizia que os resíduos eram, de facto, perigosos. Em 1999, a Câmara de Valongo recusa-se a colher o depósito destes resíduos com base nesse tipo de informações. Depois, em 2001, acaba por haver uma autorização da DRAWOT, algo que se explica por um estudo da Publiambiente, produzido nessa altura, que, curiosamente, em 2002 é contradito. Há um estudo da Publiambiente que é enviado pela Vila de Rei à Urbindústria, em carta confidencial. Logo em 2002. E eu gostaria de saber qual foi a atuação da Urbindústria diante deste estudo da Publiambiente, que, assustada com as consequências da informação dada no primeiro estudo, vem reverter toda essa informação e vem dizer que, afinal, os resíduos tinham grau de perigosidade e devia haver atenção a isto. Quais foram as medidas tomadas pela Urbindústria? E gostaria de saber se a DRAWOT tomou ou não tomou conhecimento deste estudo. Quanto às quantidades dos inertes, há aqui um ponto interessante porque, logo em 2002, a DRAWOT toma a medida de suspender o depósito, com base no simples facto de ter chegado à conclusão que as 97.500 toneladas inicialmente previstas já tinham sido largamente ultrapassadas e até avançavam com a informação que, provavelmente, já lá estariam em depósito o triplo. Ora, a minha questão é esta. Como é que depois se vem a desligar uma remoção com base neste número de 88 toneladas, em 2002 face à desligação da remoção de 88 mil toneladas, quando já se sabia da existência das 320 mil? E já se sabia porque disso falava a DRAWOT e já se sabia também, além da DRAWOT, porque o próprio Secretário de Estado do Tesouro, em 2008, num despacho, fala nesta quantidade. E, portanto, como é que se abriu? Eu bem sei que o professor Freire de Sousa não estava na altura à frente da CCDR e não acompanhou nessa altura o processo, mas gostaria de saber se tem alguma explicação para o facto de se ter feito o concurso nestas condições. E, entretanto, gostaria também que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Beira Tejo desse aqui uma explicação também muito importante. É que se consta que em 2016, com o processo de promoção ainda em curso e por aí fora, e com estes processos de foro judicial também em curso, é dado um parecer em que eliva o consórcio Terra e Minas em todo este processo, servindo-se de um parecer elaborado pelo antigo chefe do Departamento do Instituto Geológico Mineiro e atual Administrador da ANGIAMB, e que sustenta que os resíduos não eram perigosos à data e o depósito era legal. Gostaria que me explicasse este parecer que vem elivar a Terra e Minas, porque é curioso de facto. Já terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Obrigada.